Bom dia, meu povo. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Gente, vou mostrar pra vocês o que eu faço aqui com a minha estalba de fazer pintura. Olha ela aqui. Ela, já tirei bastante papel, contact dela. Só ficou esse aqui, tá, ó. Só esse aqui, que ele tá meio que difícil de tirar, mas ele tá lisinho, não tem sujeira nenhuma. E eu não vou tirar agora, porque eu já estou com pressa. Eu vou colocar o outro aqui por cima, só tem essa parte aqui desse termocolante. Gente, eu coloco, protege mais a sua talba e é mais fácil de você limpar, passando a buchinha com água. Aqui você tira toda a tinta, tá? É que o meu já tá tudo encascando e tanto limpar, ele foi soltando. Aí já tem que colocar outro, tá? Então eu comprei aqui um rolinho de dois metros. Eu comprei esse aqui pretinho, tá? Nós vamos colocar ele, eu sou a sua irmã Socorro, do canal Ateliê da Irmã Socorro. Nós vamos abrir, ele tá aqui. Vamos tirar aqui. Cuidado para você não rasgar. Eu vou tirar aqui e já mostro para vocês, tá bom? Então, gente, eu já deixei, já tirei aqui, ó. Já deixei com a margenzinha aqui, ó. Onde eu já vou grudar ele aqui do outro lado. E nós vamos agora, olha. Ele demora um pouquinho para grudar, mas ele fica, tá? Agora nós vamos puxar essa parte aqui do nosso terno colante. Coloca direitinho, tá? Olha. Bem direitinho. Para ele ficar bem certinho. Vai colocando com uma espátula lá, ó. Não pode ficar com essa bolinha aqui. Puxa ele bem. Estica. Porque se ele ficar com bolinha, ele não vai acentá-lo. Tá vendo? Ele não acenta. Ainda bem que esse lado aí quase nem cruza. Olha. Ele vai grudando. E você vai assando ele. Tá vendo? Só aqui que ele deu uma assadinha. Mas não tem problema, não. Pois não é o lado que eu vou fazer as pinturas, tá bom? Olha. Vá puxando devagarzinho. Olha. Aqui. Tamanho da minha talba. Olha. Se você não tiver uma espátulazinha, você... Isso aqui é baratinho. Você compra no repósito. Isso aqui é de fazer rejunte de cimento branco, azuleiro, essas coisas. Ó. Tá? Deixa bem justinho. Tá? E você virar ela aqui, né? E vamos cortar um pedacinho aqui para nós grudarmos do outro lado, tá? Ó. Ó. Vira a talba e bruda aqui. Esse aqui é o papel compact, tá? Você compra da cor que você quiser. Eu ia comprar estampadinha. Uma estampadinha tá muito cara. O liso tá mais barato, tá? Tá? Colocando. Ó. Está aqui forradinha a sua talba para você colocar a sua cola. Só você vir com a sua cola, né? E depositar aqui. No meu caso, eu uso muito aqui a parte central. Minha cola tá acabando. Uso muito a parte central. Então, não tem pra que colocar tanta cola, tá? Olha. Aqui. Coloca a cola. E vamos deixar ela aderir aqui, tá bom? Não deixa ela fazer esse aqui, tá? Esse vinho, igual deixei, tá? Não vou consertar o meu ainda, tá? Só pra vocês verem pro vídeo não ficar longo. Olha. Pronto. Pronto. Acabou. Aqui. Vou deixar ela secar. Porque eu não vou usar agora. É simplesmente isso aqui, ó. Tá? Esse aqui já tá precisando colocar também, ó. Já está soltando. Tá vendo? Então, vamos lá, gente. Eu gosto, tá? Eu gosto muito dessa proteção na talba, tá bom? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixe aí seu comentário. Deixe aí o seu joinha. E vamos que vamos, tá bom? Fico com Deus. Muito obrigada. Tchau, tchau.